Muito bem, muito bem, muito bem, vamos lá, mais uma luta das oitavas de final. Temos agora a Soberbion, strike a sucessão contra a CN Beiko, jogando de meio a despertada. Muito bem, começamos o primeiro round. Soberbion, como sempre, ele já elevando o seu ki. Temos ali o Shoryuk entrando, o CN Beiko já tomou aquele socão na bença, foi para o chão. Primeira vantagem na mão do Soberbion. A Meioa já chegou ali tomando o estouro. Uma boa sequência agora, a Meioa vai tentando achar um espacinho ali, vai tentando pegar pelas costas, pelos flancos, mas não entra nada. Sequência ali de Hadouk e do Soberbion, deixam mais um naninho. O Soberbion por enquanto está tranquilo. Temos ali agora a rigidez entrando, o Soberbion vacilou, foi para o chão. Vem puxado por ele também, nenhum dos dois mais tem que escapar. Temos o Boff da despertada agora na mão do CN Beiko. Shift direito ali da Meioa, deu um estrago no HP do lutador. Dá para ver agora o Soberbion se afastando, redução de velocidade ali entrando também. A Meioa começa a ganhar espaço, a pressão continua. Foi! Meu amigo, entrou um bom dano ali, mas na hora de finalizar, a Meioa pula nos braços do Soberbion. Sem o ver nas mãos, não tem como. Foi explodida por muito pouco, agora a Meioa não consegue a finalização. Estava conseguindo ali atravessar a defesa, mas pulou, pulou de braços abertos e o Soberbion não perdoa. 1x0 para o lutador sucessão, rapaz. Muito bem! Vamos para o segundo round! Sandy Bacon Uma movimentação absurda Vai tentando ali Atravessar essa defesa Pegar pelas costas Mas Soberbia não dá bobeira Vai mantendo ali a sua sequência de super armaduras O tempo todo Rigidez entrou Olha a bicuda, é derrubada Não tem como puxar o V Será que finaliza? Pro gol no finalzinho Linda, linda, linda para o Sandy Bacon Um prolongamento rápido ali com o chute A derrubada foi rápida demais Soberbia não puxou o V Ficou ali no chão apanhando Infinitamente no finalzinho daquela última quicadinha Só para dar o tempo do último hit Vitória sensacional do Sandy Bacon Partida empatada Vamos para o round final agora Você está doido Muito bem jovens Vamos lá Começando o último round Jogadores agora provavelmente terão o buff da despertada Os seus buffs respectivos das mãos Acho que o Soberbia inclusive já chegou com o buff ali Da sucessão puxado O dano ali foi para o chão Conseguiu causar um bom estrago Mas o CN Bacon passou por cima de peito aberto Jogou a imobilização O Soberbia acaba sendo forçado a utilizar o escape Perde ali um tempo do buff dele Olha o dano em cima da super armadura ali do CN Bacon A redução de velocidade vem junto A meia vai correndo desesperadamente ali Para tentar sobreviver mais um pouquinho Para esperar esse buff passar Agora é a vez do CN Bacon Puxou o buff dele Nas costas ali o Red Bull não entra Olha o dano agora em cima da defesa do Soberbia O shift direito explodiu o HP do lutador O Stu logo na sequência Acaba ali paralisando o combo do CN Bacon Ele é forçado a utilizar o escape também Nenhum dos dois mais tem o recurso nas mãos CN Bacon foi para o chão O Shoryuk conectado Levantou o combo não prolongado O CN Bacon tem mais uma chance ainda A luta não acabou CN Bacon tenta ali um Red Moonzinho Só o primeiro hit Cancela rapidamente Foi para o chão de novo Está imobilizado Lá vem o Grab para prolongar agora Para não ter dúvida E é um abraço meus jovens Não teve como Vitória do senhor Soberbia Uma luta sensacional Mas não deu para a Meila Soberbia ali de longe Joga uma imobilização em área Que pega longe demais Para prolongar ele resolve ali Puxar o Grab para não ter dúvidas Do acerto E aí não tem como Sem o ver A Meila é detonada Soberbia mais uma vez Segue adiante Vai para as quartas de final Eliminando aí o CN Bacon da competição E aí E aí E aí E aí